Tanto tempo de carreira, Belmarques acompanhou a evolução da tecnologia. Dá só uma olhada em uma das novidades que ele anunciou. O senhor falou que amava o senhor, aí eu fui representando, eu tinha que apresentar o senhor. Mas perder o que lá na frente? E ainda falou pra mim, olha, só sai quando a luz apaga. Pra fazer o... exatamente a apresentação do filme. Muito obrigado. Tem um sanduíche ali, ó. Você tá pensando que ele ia descer, você pega um sanduíche. Não sei... É pena que esse amor não possa mais lidar. É pena. Vai, 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 vai. Então negativo a ver. É pena que esse amor não possa mais lidar. Foi, menino. Ficou por atrás. Fala, Michel. Então negativo a ver. Se teu beijinho tá aí lá do céu, que tem a luz mais linda, e todo o lampejo de mel. Se teu beijinho tá aí lá do céu, que tem a luz mais linda, e todo o lampejo de mel. Ô, grão, ô, Sânia. Se me chamar eu vou, que vou da coração, eu vou, eu vou. Se me chamar eu vou, que vou da coração, eu vou. A verdade lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito, sempre procurando, mas ela não vem. Mas esse aperto no fundo do peito, descanso o jeito, não pode aguentar. Mas esse aperto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder me falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Mas se eu liberto esse fofó, me quebro toda. Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos nada. Me fez sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você. Como é que você depois diga, pra dizer que está arrependida. E foi embora pra não mais roubar, me diluva o meu coração, o seu lugar. Que pena o meu coração não é mais meu. Mesmo que fosse, nunca mais seria. Você se foi. Estava frio. Não sei você, mas se eu tô indo pra lá eu vou, pra lá eu vou. Não sei você, mas se eu tô indo pra lá eu vou, pra lá eu vou. Me preparei, a vida é terá pra chegar aqui. Chegar aqui, eu apostei. Uma sorte grande que chegou pra mim. Ah, apostei nesse amor. Ah, apostei no amor. Cada parcela pulia na alma, mas eu apostava, mas eu apostava. Cada parcela pulia na alma, mas eu apostava, mas eu apostava. Peré, peré, peré.